O jovem sai do elevador e passa pela vizinha com o cachorro. Ela entra, mas o cãozinho para antes das portas se fecharem e ele acaba ficando do lado de fora. Quando percebe o que aconteceu, o homem sai correndo e consegue soltar a coleira da guia, salvando o animal. Ele contou que a dona voltou ao andar chorando, com medo de que o pior tivesse acontecido com o seu cãozinho.